Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Cá estou hoje para vos mostrar mais umas coisinhas lindas aqui da minha coleção. Olhem aqui, que estas florezinhas do Cato de Amendoim. Continua a dar flor, maravilhoso. Agora aqui no meu cato, olhem estas aqui que eu vos mostrei em botão. Olhem que lindas que elas estão. Estão maravilhosas, olhem que cores magníficas. Espero que vocês estejam todos bem de saúde, que se encontrem bem, dentro dos possíveis, não é? E então hoje vou-vos mostrar aqui mais umas florezinhas e outras coisas mais. Diz olá ao pessoal, diz assim, olá minha gente linda, sou o Pantufinha. Ah, sou muito linda e fofo, ora diz. Coisinha fofa. Olhem aqui as flores de maio todas já abertinhas. Olhem que lindas que elas estão agora. Tinha que vos mostrar isto, não é? Eu posso deixar passar estas flores maravilhosas aqui. Para vocês verem. Olhem que coisa mais linda. Olhem para isto. Que riqueza que está aqui, olha. Aqui os meus Catos de Orquídea continuam a dar flores. Olhem que maravilhosas. E agora vou-vos mostrar aqui a laranja, como ela está aqui lindíssima. Olhem só para este vaso. Olhem para aqui. Está fantástico. Vamos ver. Agora também está aqui outra cabriu. Olhem aqui, olha. Também do Cato de Orquídea. Ou os epifílios, como preferirem. Também está aqui com umas lindas flores. E é assim, minha gente. As coisas vão andando para aqui. Benzinho, não é? Os meus Aonios agora no verão. Tem estado um calor terrível aqui. Tem estado muito sol, muito calor. Mas os meus Aonios estão aqui bem bonitos. Cheinhos de sede. Mas é assim. E então, é. Estão aqui bem bonitos. Olhem como este aqui já cresceu bastante. Agora, com estas temperaturas altas, temos de ter cuidado com as conchonilhas e os polgões. Porque começa a dar a bicharada aí nas plantas. Tanto nos Aonios como nas secoluentas. É igual. Olhem só para este vermelho. Como ele está aqui fantástico. Cheio de filhos, olha. Era assim uma mudinha pequenina que eu tinha. E este aqui. Este aqui é maravilhoso. Estão a ver? Olhem. Olhem para este como este está aqui fantástico. Lindíssimos que eles estão aqui. Os meus Aonios estão aqui maravilhosos. Mesmo com as altas temperaturas. Mas como eles aqui estão bem resguardados. Não apanham assim o sol extremo. Olhem esta que cores fantásticas. Os que estão ali a apanhar sol. Vocês vão ver as cores que eles têm. Estes agora estão. Já o Aonios no verão entra em drumência. Mas estes aqui ainda não estão assim muito em drumência. Porque estão aqui protegidos. E estão aqui simplesmente maravilhosos. Fantásticos. Aqui esta menina aqui. Está um bocadinho amarela. Não sei o que é que ela tem. Mas deve ser mesmo. Porque entrou em drumência. Vêm as rosetas fechadas. E fica as folhinhas secas. Aqui estes meninos estão todos fantásticos mesmo. Também vos quero dizer uma coisa. Quando um floresce. Nem que a gente decapite. Olhem. Nasce-se flores na mesma. Estão a ver esta aqui. O mel está aqui cheio de flores. Olhem para este. O mel está lindíssimo. Não me perguntem os nomes. Porque eu não sei. Mas está tudo bem. O que interessa é mostrar estas belezuras. Olhem aqui mudas que eu já fiz. Como eles estão aqui bem lindos. Bem grandes. Estão a ver. Olhem para aqui. Mais mudas que eu cortei e meti para aqui. Olha como eles estão aqui fantásticos. Estes meninos também estão aqui. Olhem que rosetas lindas. Estão aqui bem perfeitos. Bem lindos. Apesar da drumência toda. Eles estão aqui lindíssimos. Com umas rosetas perfeitas. Depois vou-vos mostrar ali uns gigantes. Olhem para isso. Como ele está aqui lindíssimo. Gigantónio. Este também está aqui com um pulgão. Tenho que ir buscar produto para lhe botar. Este menino também está aqui bem lindo. Maravilhoso. Mas o meu lindo é este aqui. Olhem como ele está aqui com umas cores fantásticas. Está maravilhoso mesmo. Este verdinho também está muito lindo. Este é cristata. Também está muito bonito. E por aqui vamos. E olhem como este está cheio de filhinhos. Estas manchas brancas que vocês veem. É terra da tomácia com calda da vortaleza. Aqui os sulfateios. Estão a ver. Por causa das pragas. E mesmo assim não é um problema. Olhem aqui estas belezas. Olhem só o tamanho destes. Como eles estão aqui maravilhosos. 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 E este aqui. Olhem. Estes meninos aqui estão gigantes. Olhem a minha mão aqui em cima. Só para vocês terem noção. Olhem. Vem aqui a minha mão. Tem mais de 50 centímetros de diámetro. Estão mesmo fantásticos. Olhem para este. Lindíssimo. Estes aqui não apanham sol. Estão assim aqui debaixo daqui da estufa. Desta estufa onde tem os epifílios. Que não apanham sol direto. É só a luz do dia. Mas está fantástico. Olhem só para isto. Aqui estes meninos. Estão em dormência. Porque se vê aqui as rosetazinhas fechadas. Estão a ver. Estão todos em dormência. Tenho que tirar aqui estas filhinhas velhas todas. Mas olhem para aqui como eles estão lindíssimos. Olhem que lindos que eles estão. Apesar do calor. Estão maravilhosos. Eu trouxe-os de lá de frente. Da frente da casa. Como vocês sabem. Para aqui. Porque aqui só dá um bocado de sol à tarde. E olhem como eles estão aqui com cores fantásticas. Oh. Lindíssimos que eles estão. Este nota-se mais que está em dormência. Estão a ver. Também tem a colar um especial. Que é aquela hierba. Aquela hierba também faz parte. Estão a ver. É uma vergonha eu mostrá-la. Mas ela cresceu a colar. Tem que ir a tirar. Mas pronto. É assim. Olhem como elas estão aqui lindas. Estão aqui lindos os meus aônios. Agora estes que apanham aqui mais sol. Olhem as cores deles. Estão super pretos. Olhem só para isto. Este aqui é o Edding. É o Aonio Edding. Eu por acaso sei. E olhem como ele está super preto. Este é o Madigrass. Olhem como ele está. Mas eu vou-vos mostrar ali outro Madigrass. Que eu acho que é. Ao menos já vinha lá a etiqueta a dizer que era. Mas ele é completamente diferente. Olhem este arrozeto. E olhem este arrozeta. Como elas são diferentes. Estão a ver. Aqui também é o Edding. Este menino aqui é outro. Com não sei a identificação. Aqui também é o Edding. E olhem este. Como eles estão com umas cores. Olhem só para estas cores escuras. Estão aqui com umas cores pretas mesmo. E pronto. E é assim que está aqui a minha coleção da Aonios. Bem bonita. Bem perfeita. Olhem este aqui também é o Madigrass. Que até está ali. Olhem. A etiquetazinha a dizer. Estão a ver. E já tem outras tonalidades nas folhas. Parece mais bariagata. Assim mais pintadinho. Mas é de não apanhar tanto sol como aqueles. Porque aqueles apanham muito sol mesmo. Por isso é que parecem diferentes. É assim. Os Aonios agora no verão. É tirá-los do sol. Quem os tiver ao sol extremo. Tem que os retirar do sol. Pô-los nem sombra. Porque senão eles morrem com o calor. Os Aonios não gostam de calor. Não gostam de altas temperaturas. Por isso. Olhem. Estes aqui eu decapitei já há dias. Olhem. Como eles estão aqui perfeitos. Parece que nem mexi. Estão a ver. Estes dois vasos. Foram replantados há dias. Olhem. Estão aqui bem lindos e perfeitos. Por isso. Olhem. Estão a ver aqui os meus Aonios. Eles aqui não apanham sol direto. Como já disse. É assim. Aqueles acolá. Apanham mais um pouco de sol. Mas é filtrado. Não é sol direto. Por isso é que estão assim com aquelas cores mais fortes. Que é este cor de rosa aqui. Este aqui que está mais laranjinha. E assim estão com umas cores mais fortes. Mas é como eu vos digo. Quem quiser cultivar a Onios agora no verão. Pronto. Se estiver na sua coleção. Tem que os pôr à sombra. Senão eles morrem. Não resistem a altas temperaturas. Não. Eles acabam por morrer. Secam e morrem. Está bem minha gente? Espero que vocês tenham gostado. E outra coisa também importante. Poucas regas. Olhem. Eu só rego os aonios. Quando rego as suculentas. Como as suculentas aqui em casa passam muita sede. Só são regadas 15 em 15 dias. Ou uma vez por mês. Tanto faça calor. Como faça chuva. As regas são iguais. Porque eu prefiro que elas apanhem sede. Do que morrer meladas. Porque vocês sabem que as suculentas. Se levar muita água. Elas morrem com as regas. E então os aonios. É muito importante. Os aonios quando entram em drumência. Gostam de pouca e água também. Que os aonios entram em drumência no verão. Por isso. Se vocês querem ter uns lindos aonios. Como os meus. Façam como eu. Só regam raras vezes. Muitas raras vezes. Para terem assim. Com estas coisas fantásticas. Lindas. E gigantónios. E olha. E bem perfeitos. Com estas rosetas. Super perfeitas. Fica aqui a dica. Quem gostar. Que deixe o dedinho para cima. Para o Youtube. Saber que vocês gostarem. Do meu conteúdo. E mais alguma dúvida. É só perguntar. Que eu respondo nos todos os comentários. E. Muito obrigada a todos. Por estarem sempre aí comigo. A fazer parte aqui. Da minha. Da minha família. Do Youtube. Está bem? Ficamos por aqui. Beijinhos. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tudo bom. Muita saúde para vocês todos. Beijocas.